Fala meus parques, então chegamos ao último episódio da segunda temporada da série, mas calma, ano que vem a gente volta com a terceira temporada e assistam até o final aí que tá muito emocionante esse vídeo, surpresas hein, vocês vão se surpreender com o final e seguinte, acompanhem aí, depois eu vou fazer um vídeo explicando o que vai acontecer no canal em 2021, quadros novos, as esquetes antigas daqueles vídeos de resenha do boleiro metendo a passada vão voltar para o canal, então acompanhem aí, beleza? E se inscreve no canal, tamo junto, é nóis! E aí, boleiro, quem diria aí? Paulinho, dono do bar do Aloysius. Cara, eu quero ver até quando vai durar aquele estoque, hein? Acho que não dura uma semana. Ei, ele já acabava com o estoque quando ele não era dono, imagina agora que é tudo dele. Cara, mas esse Paulinho é um cara de sorte. O cara ia no bar, bebia de graça, jogou no bicho e ganhou. Teve a sorte de jogar do meu lado e agora comprou um bar, mas o cara é sortudo mesmo, hein? Ó, moleiro, quem tem sorte é os adversários que vêem que tu tá no nosso time. Ah, e é sorte mesmo deles. Para, para com essa inveja, já te falei, cara. E outra, não é só o Paulinho que tem sorte, cara. Tu, Mini, Mini Crack, todo mundo tem sorte, cara. De ter um cara do meu talento jogando no lado de vocês, cara. Você tem que agradecer todos os dias por isso. Sim, moleiro, sim, tá bom, tá bom. Mas, hein, falando nisso, a gente vai ficar aqui sentado esperando algum time bater na nossa porta mesmo? Ah, Didi, já te falei, cara. Calma, calma. Que uma hora a oportunidade vai aparecer, cara. O nosso time já tá na boca. Quantas vezes eu vou ter que falar isso aí pra ti, cara? Calma! Não, mas é... Alguém já ouviu falar o nosso nome, o pessoal já sabe que a gente foi campeão, cara. Mas eu te falei dessa ansiedade. Mas é o seguinte, agora vou aproveitar e fazer minha banheira de gelo matinal pra dar uma relaxada na muscula. Não, moleiro, eu sei que tu já falou várias vezes, mas eu fico pensando que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar parado assim. Alguma coisa a gente tem que fazer. Não, não. O que é que é isso, legelé? Só não me quer, só não me quer. O que é que é isso, legelé? É o que, papai? Foi baixo a bola, chum venil e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Despreta que pode chegar aonde nós chegou. É o beat, é o play-roll. É o beat, é o play-roll. Despreta que pode chegar aonde nós chegou. É o beat. Não vem com a sua cara aí, boleiro. Nem vem, nem vem, boleiro. Não, não, não começa, não começa, boleiro. Não começa. Tive uma baita ideia aqui, Didi. Ah, não, boleiro. Já que tu quer tanto que a gente faça alguma coisa, vamos gravar um DVD. DVD, boleiro? Como sem gravar DVD? Didi, essa grana que resta aí, vamos pegar uma parte da grana e investir no DVD. A gente grava uns lances nossos aí jogando e depois envia para os clubes, cara. Tá, mas não é tu que já tem DVD, que vive falando para assistir? Ah, assiste meu DVD, assiste meus lances para te aprender, isso que é? Eu tenho DVD. Mas tu já viu falar dos DVDs volume 1, volume 2, volume 3? Meu futebol evoluiu, né, cara? Então tá na hora de eu renovar o DVD também, botar os lances novos, uma jogada nova, entendeu? Ah, boleiro, até que essa tua ideia é boa, hein? Mas quem que vai gravar para a gente e com o quê? Cara, tem um amigo do professor aí que ele filma quase uma filmagem aí. A gente pode falar com ele, cara. A gente vai no campinho aqui perto e grava uns lances nossos. Grava mais lances meu, claro, né? Porque eu jogo mais, né? Jogou. Ah, boleiro, boa ideia. Pela primeira vez da vida teve uma ideia boa. Então bora falar que serviu do professor e vamos começar agora para não perder tempo. Cara, é sempre eu pensando, né, cara? Por isso que eu sou o cérebro do time, cara. Ah, segura, né? Vocês me valem ainda, cara. Mas isso é o que eu tenho que resolver, cara. Ah, que isso é o que eu tenho que resolver, cara. A única vez que teve uma ideia que não foi ficar atirado naquele sopa. Ah, sai daí, cara. Esse DVD vai ser sucesso, cara. Vamos agora, vamos agora. Vamos agora, vamos agora. Boa. Na primeira vez vai ver. Até que enfim, né? Que é isso, Paulinho? Desse jeito aí vai fazer o bar em dois dias, ô, Paulinho. Credo, pega o pombo, segue o pombo, pega o pombo, credo, homem. Mas que pombo, homem? Que pombo? Que susto, fera. Tô louco. Tô aí, tu tá dormindo aqui. Vim aqui pegar as coisas do bar, deixa organizado pra ti, meu. Tá pelado, certinho. Pai, tá dormindo aqui, cara, né? Comprei o bar. Cheio da noite, acho que vou pra casa. Olha aí, ó, dá uma olhada aí, ó. Tá, Paulinho, deixa eu ir aí que vai falir o bar, hein, meu. Ah, tu tá louco, Paulinho. Ah, que falir o bar, fera. O pai é um velheno. O pai é experiente. O pai domina. Ah, bar, dançar, jogar um carteado, um futebolzinho, elástico. Tá, 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 outra coisa. E o mínimo, já pensou, ó, pra continuar com ele, vai dispensar ele, cara. Ah, tô pensando, fera, o que eu vou fazer com o mínimo mesmo. Mas agora eu dou conta sozinha do bar, né? Ah, é um veneno, né, meu. Ah, Paulinho, pensa bem. O bar sozinho é difícil da conta, cara. Pensa bem nisso aí. Ah, mas deixa que isso eu resolvo depois, né, fera. Tá, e vem um danônio bem de lado pra mim. Mas que vem danônio, Paulinho? Um trabalho assim que eu dou, né, é tu agora, homem? Te vira e pega. Ah, é verdade. Tá difícil me acostumar, hein, fera? Ah, deixa que o pai vai pegar mesmo. Ah, pior mesmo. Ah, tá louco. Esse cara aqui não vai durar uma semana, esse bar já tá pra ver. Beleza? Cara, seguinte, a gente vai fazer uns lances aí pro nosso DVD. Tá. Então, cara, eu preciso que tu foque bastante em mim. Tá, foca bem em mim pro DVD ficar com qualidade, entendeu? Ah, beleza. Que foca em ti, Valerio? Não, parceiro, assim, ó. Foca em nós dois, principalmente em mim, que é pra poder o DVD ficar bom mesmo. Tá, mas... Não, não, calma. Pode pegar um pouco ele, mas só não pega as panturrilhas. Se os caras verem as panturrilhas, eu não vou contratar, né? A câmera não tem muito zoom pra pegar aqui. Não, não, mas assim, ó, tá. Seguinte, Valerio, pega os lances, os melhores lances que a gente fizer ali, só... Os meus no caso, né? Só pega bem panorâmico, sabe? Bem panorâmico, porque pode ser que meu parceiro não apareça pegar de perto, sabe, né? Tem junto, entendeu? Tá, 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 tá. Deu de resenha. Foca no que tiver mais talento, que é eu, né? Já sabe, tá? E dá um close aqui legal também, sabe? Me sobra talento e falta oportunidade. É isso aí, beleza? Tá, beleza, fechado. Foca no pai aqui que é sucesso esse DVD. Vamos lá, então? Tá, bora, 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 bora. Agora a gente vai filmar a gente entrando no campo, tá? É isso aí. Porque a entrada no campo valoriza bastante também. Ah, entendi. Beleza. Perguntei que legal aí. A gente deve botar em câmera lenta depois na edição lá. Dá não, com certeza. Diz aí quando eu estiver gravando aí. Tá bom. Tá, valendo. Ô, Didi, é o seguinte. Vai no gol, vai no gol que eu vou dar uns chutes lá. Mas pra quem no gol, bolero? Claro, depois eu vou no gol pra ti. Tá, tá. Não vale bimba, né, pô? Não vale bimba, fica bimba. Vai lá, vai lá, vai lá. Estilo roberto carlos. Ah, me chamava também de boleiro carlos. Tchau. Tchau. Minha canhota caixão aí para todos os telespectadores do DVD Está gravando? Está gravando Agora, para todo mundo que está assistindo o DVD, bota em câmera lenta Para você pegar toda a forma como eu bato na bola, como eu me movimento, com a canhota Meu Deus, esses caras são muito ruins, acho que eu nem vou filmar mais Agora vamos filmar uns dribles Não sei se tu consegue me acompanhar, porque eu sou veloz, né? Acho que eu consigo Tem que ser o dobro de rapidez quando for eu driblando Mas tem coisa que tu bota em slow motion na edição, né? Consegue acompanhar Você pode deixar que eu consigo fazer Tá, beleza Tá Vamos lá 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 Ai, Didi, não achei que gravar meus lances bonitos aí fosse tão cansativo, hein, cara? Eu imagino o zagueiro que me marca o cansaço que ele deve levar. Nossa, boleiro, tá sem preparo físico nenhum, né? Eu não cansei, eu tô tranquilo, tô tranquilo. Que sem preparo, Didi. Olha a minha falta que eu bati estilo Roberto Carlos. Eu lhe preparo físico total, cara. Aqueles gols ali só pra quem tem panturrilha, né? Tu não viu a minha estilo David Beckham ali? Ah, por favor, né, boleiro? Eu ouvi, eu ouvi, sim. Ah, Didi, mas é o seguinte, acho que o DVD vai ficar legal aí, né, a minha parte. E pra casa agora fazer uma baiana de gelo, dar aquela relaxada na muscula que eu mereço, né? Ah, mora, mora. Também mereço. Acho que até eu vou fazer uma baiana de gelo, hein? Até eu vou fazer. Boa ideia. Fazer num balde, né? Ô, ô, Fera. Aí, cara, acho que tu não vai levar muito trabalho pra editar, né? Não, não, acho que dá pra aproveitar todos os lances. É, dá pra aproveitar todos. Tem bastante coisa que dá pra usar aí. Algumas a gente tem que fazer de novo, né? Ah, mas enfim, eu acabei ficando mais sempre combinado, né? Ah, mas tranquilo. Não, não, mas aí vai dar resultado. A gente vai vender muito DVD aí, nós damos uma comissão a mais aí das vendas aí. Vai ganhar o DVD de ouro com esse DVD aí, vamos lá. É, vai pro teu currículo. Tá? Valeu. Com quem eu acerto, aí depois a gente vê. É, a gente entra em contato. Quando estiver pronto, quando estiver pronto, entro em contato que a gente ajuda, beleza? Tá? Valeu, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ah, parceira. Ei, primão! Chegou a hora, né, meu querido? Mas já, primão? Cheguei a falar mais uns dias? Não, não, não. Perdi até tempo demais, cara. Tu não acha que tá um pouco ansioso, primão? Não, não, não. Tô ansioso. Sabe que nessa minha vasta experiência aí, tudo no seu tempo, tá? E o meu tempo e o tempo da Chile é agora. Bom, o senhor é que sabe, né? E espera um pouco aí que eu vou junto. Tem que ir lá no bar, né? Ver o que o Paulinho vai querer fazer. Vai querer fazer o quê? Se vai querer ficar trabalhando comigo ou não. Rápido. Vão sei o que que é pior. Tu ser demitido pelo Paulinho ou ter o Paulinho como chefe. Tá, tá. Pega a mala aqui, me ajuda eu levar. Nossa, não pode ver eu descansando. Não quer que eu ajude já. Pô, leva aí, pai. Pô, último dia. Vamo lá, né? Tá louco. Sempre desclamar de tudo. Desclamar de tudo, ô. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89. Credo. Eu acho que pra semana dá. Tá. É. Acho que vai dar. O Paulinho, vamo logo, cara. Já vou embora, meu. Não sou teu empregado. Não, tô correndo, tô correndo, meu. A vida empresária não é fácil. Tu tá louco? Eu tava lá no estoque contando os Danone, meu. Tá, fazendo contar Danone, meu. Não tem que te passar como é que se faz os pedidos, né? Tem que fazer os pedidos daqui uns dias, né, Paulinho? Pela queira, mas eu tava somando os meus cálculos. Dá pra tomar um... 13 Danone por dia. Tá, Paulinho. Pensou em ti e os clientes, homem? Tem que pensar neles também, né? Ah, é. Tem os clientes. Não pensei nos clientes. Eu tenho que ir fazer esses cálculos. Ô, Paulinho, tu é o meu único cliente fiel, cara. E tô pra dizer que agora tu vai continuar sendo o teu cliente fiel, né, homem? Claro. Fala, meu chefe, querido. Quer que louvar no chão? Quer que eu vá fazer a compra? Por que tu vai tomar o estoque? Ô, Mini, isso não é mais comigo, cara. E outra, essa disposição toda eu queria que tivesse antes também, né? Eu tô falando com o Paulinho, né, Luizinho? Ah, calma, fera. Eu tenho um negócio pra ti, ó. Pô, Paulinho, eu preciso desse emprego. O que eu vou fazer na vida agora? Ah, cara, até fico triste, né, fera? Mas é que eu dou conta sozinho aqui no bar, né, meu? E a clientela não tá vindo mais, né, meu? Passa aqui amanhã pra nós fazer o acerto. Pô, Paulinho, pega mais leve comigo, né, cara? O cara é gente boa, trabalha bem, cara. Por que falar assim com ele, demitir assim do nada, dá uma chance, né? Pior, até me dói o coração. Pior mesmo. Mas tá bem, ô. Nunca quis vir dar um Danone fiar pra mim, homem. Tá louco? Tá, Paulinho, tá. Eu vou indo nessa. Porque amanhã eu passei a pegar a reserva. Ah, beleza, beleza. Eu vou fechar o bar também. Vou dar uma conferida nos Danone. Tá, tá, tá. Mas fechar o bar já? Não tenho que conferir mesmo nos Danone, né, meu? Olha só a questão do Ronaldo, cara. Muito parecido comigo na foto. Ô, 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 cara. Acho que o nosso DVD vai dar bom, hein? Ô, Didi, claro que vai dar bom, né, cara? Se eu tô no DVD... E outra, dependendo da repercussão dos DVD aí, cara, o perigo dos caras querem fazer um filme e colocar até no cinema. É, é pra tu aparecer na tela, tem que ser numa de cinema mesmo, né? Ah, sai daí, velho. Sai daí. Ué? Gente, na porta? Tá esperando alguém? Eu não. Tá, tá. Vai lá abrir, vai lá abrir. Mas... Tu acha que sou teu empregado, velho? Segura, né? Mas eu jogo mais, né, cara? Joga mais, por favor. Vai lá tu atender. Vai tu, cara. Vai lá, velho. Levanta aí o sofá. Tá, vamo lá às oito. Vamos lá. Abreguiça pra eu atender uma porta. Ai, por favor. Vamos lá. Professor, fila aí. Fica aí. Fica uma xícara de açúcar. É, isso aí, isso aí. Não, não, rapaziada. Acho melhor a gente entrar pra gente conversar melhor. Claro, professor. Claro, entra aí. Entra aí, entra o chile. Com vontade? Chile. 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 Já até sei o motivo da visita. Algum time foi procurar o senhor pra me contratar, né? Chile. 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 Infelizmente, eu não vim trazer boas notícias. Tá me assustando, professor. O que aconteceu? Então, meninas. É o seguinte. O apartamento é meu. E agora que eu e o professor vamos casar, eu vou precisar dele de volta. Então eu preciso que vocês achem outro lugar pra morar. Bacana, então. Ela era a chile que o cara falou, mas não é bom. 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 É muito amorável. É pequeno demais pra nós dois. Pois é. Pois é, rapaziada. Vai. Eu não fazia nem ideia. Não fazia nem ideia. Que os inquilinos eram vocês. Então, eu só descobri agora que ela trouxe aqui pra gente falar com os inquilinos. Mas, rapaziada, eu não sabia mesmo. Aí eu falo. A gente vai pra onde, cara? Não sei. A gente não tem onde ficar. Não. Não. Bom, mas vocês ainda tem um pouco daquela grana do Dom Chitão, né? De repente vocês alugam um apartamento novo. Até um time, sei lá, chamar vocês pra jogar. De repente, vocês acham um emprego? Não. Ah, professor. A gente não tem mais essa grana, cara. Ah, mas o que vocês fizeram com o dinheiro? Não, professor. A gente usou e investiu na gente mesmo. É. Ah, não vão me dizer que vocês caíram num golpe de novo, rapaziada. Não, 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 professor. A gente usou o dinheiro aí pra contratar um cara pra gravar o nosso DVD. Gravar um DVD? Mas vocês estão de brincadeira? Pra que isso aí? Calma, professor. Calma. A gente gravou o DVD pra enviar pros clubes. Porque a gente não podia ficar aqui de braço cruzado esperando algum clube vir e bater na porta. É verdade, professor. Aí sobrou um pouquinho do dinheiro, mas a gente vai usar pra fazer esses envios aí, né? Que a gente vai mandar até pra fora do Brasil também, né? Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Acho que pela primeira vez vocês tomaram a decisão correta, rapaziada. E eu acho, sim, que isso aí pode trazer bons resultados. Não, professor. Quem teve a ideia? Quem vai mandar mais, né? O país, né? Bom, meninos, eu espero que vocês entendam. Amanhã pela manhã já iremos vir pra cá. É, rapaziada, é... Eu espero que vocês tenham entendido mesmo. Qualquer coisa que precisarem, pode contar comigo, tá bom? Tá bom, professor? Tá bom, professor. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu queria falar mais uma coisa pra vocês. A vida sempre vai ter um local novo, uma amizade nova, um amor novo. Um recomeço, um recomeço. Não digo mais, rapaziada. Nunca deixe que diga que vocês não são capazes. Que vocês nunca vão conseguir alguma coisa. Se vocês têm um sonho, corram atrás. Quando alguém não consegue fazer ou realizar o seu sonho, eles vão falar que vocês também não vão conseguir. Então, se vocês sonham, corram atrás e realizem esse sonho. Mulher, olha só. Falta, eu posso... Até logo. Tá ali. Olha só... Eu não sei. Eu não me enxergo nada, cara. Eu lembro, cara. Eu já tenho que voltar pra nossa vida. Eu não posso voltar pra casa, cara. De novo, cara. De novo o filme se repetir no dia de... Agora que tava dando tudo certo, tudo certo. A gente tava recolhendo. Mas o professor falou, né, cara? Que a gente não pode desistir do sonho, cara. Vai ser lá tanta coisa que acontece aqui. Às vezes eu penso, será que é pra dar certo mesmo? Não. Vamos arrumar seus prontos. Oh, meu Deus. De novo. Ah, tá louco, né, meu? Tomara que não venha muito cliente hoje. Tomamos danando sozinho, né? Oh, milagre, hein, Colinho? Achei que ia estar fechado pra viver sozinho, ó. Rapaz, né, Ferro? O pai tem que tomar as danônias, né? E aí, como é que tá? Não, rapaz, não tem jeito mesmo. O pai faria o barro só bebendo. Fala, gurizada. Fala, menino. Ah, e aí? Ah, pra fazer o acerto. Tá sempre na hora certa, né? Pra trabalhar, me contaram que nunca aparecia. Sai daí, Paulinho. Só me ver o dinheiro aí que eu quero ir embora de uma vez. Ah, ver meu dinheiro. É bem assim ver meu dinheiro. Calma, que tem que somar tudo direitinho, as tuas horas. Calma. Ah, segurada, né, meu guri? Tu vai fazer o que da vida agora, Luiz? Cara, agora eu tinha um sonho, né? Atrás de trabalhar com carnes, em eventos. E com esse dinheiro que entrou do bar, e agora tempo livre eu atraso meu sonho, cara. E tu? Resolver alguma coisa? Ah, Luiz, eu não sei. Não tenho time pra jogar. Não tenho emprego também. Ah, não sei o que vou fazer da vida, não. Ah, rapaziada. Fala, Luizado. Ué, o que é isso aí, jogador? Essa cara de tristeza. Fala, Luizado. Fala, calma aí. Ficou, viu? Fala, Luizado. Tá meio triste. Ah, uma longa história. Ah, lá o apelo onde a gente morava, a gente teve que sair de lá. Cara, vocês lembram que o professor comentou aqui que a Shirley tinha um apartamento aqui próximo do bar? Sim, sim. Que ia falar com os inquilinos? Isso. Então, Europa, é que a gente estava morando. Não, não. Não é a perda, Luizado. Você está aí agora, vamo pra onde? Vamo morar onde? Pois é. Infelizmente, mais uma vez, a gente não tem o que fazer. A gente vai ter que voltar pra casa da nossa mãe de novo. Ah, Luizado. Isso é não me importa o coração, cara. Isso é não me importa o coração. Tem uma coisa que eu vou sentir falta, cara, pra ela te fazer aquela banheira de gelo. Nunca mais me separa. Bagulhizada, se todos estivessem empregados, eu vou morar lá em casa. Mas nem eu tenho emprego agora. Pois é, fera. Eu também. Se eu pudesse abrigar vocês aqui no meu bar. Mamar, lemar que é lugar pra mim, né, cara? Não, não. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Mas a gente fez um investimento aí. E mais pra frente, a gente tá confiante que vai dar o resultado. Vai dar o resultado. E eu tô tudo por vocês, cara. Tô tudo por vocês mesmo. E eu também vou atar o meu sonho a partir de hoje. E vai pra onde, Luizu? Vai fazer o que agora? Cara, eu sempre sonhei em trabalhar com churrasco assando carne. Então eu vou mundo afora essa carne agora. Ah, bom. Quando chegar lá na Europa pra fazer um assado, eu disse que eu mandei um abraço pra eles lá, hein? Bora, chá. Bora, chá. Vai, chá. Até a rua, né? Vai, mano. Ah, Mini. Tá aí tão certo, né, fera? Pô, obrigado, Paulinho. Vídeo boleiro. Vocês consigam o sonho de vocês. Torço muito por vocês. E, Luizu, obrigado por todo esse tempo que tu me aguentou aí no bar. Por tudo que a gente passou. Mas eu vou indo aí, cê brilhado. Pô. Valeu, Mini. Valeu, Mini. Valeu, Mini. Valeu, Mini. Pra escutar do nosso lado aí. Boa sorte, Mini. Tava caminhada, hein, Mini. Quer trabalhar comigo? Preciso de um auxiliar, cara. Tá falando sério, Luizu? Claro, eu preciso de um braço direito pra mim na estrada, cara. Então o cara vem comigo. Claro, Luizu. Claro, deixa eu passar em casa pra ver umas coisas. Então vamos lá na tua casa, pegar umas coisas e pegar uma estrada hoje mesmo, cara. Eu sabia. Eu sabia que tu ia dar certo. Aí, cara. Galera, outra coisa, mas não é assim, Luizu e Boleiro, vocês dois são pessoas especiais que eu conheci aqui nesse bar. Muitas felicidades juntos e outra, vocês têm um talento enorme, um coração especial demais que você tem. E assim, cada assado que eu fizer, cada quilômetro rodado do mundo afora, eu vou estar lembrando de vocês e torcendo por vocês, aonde eu estejo. E outra, eu quero um gol de vocês, uma comemoração pra mim. Quando vocês vão alcançar as redes. Eu vou até que eu joguei, cara. Você sabe que gol eu faço muito, né? Então, eu vou refletir aqui. Eu tô, Paulinho. Esse bar era do meu tio. Depois ele passou pra mim, era na minha segunda casa. Mesmo tudo que tu aprontou pra mim e ficou me devendo, também é maior no meu coração, cara. E cuida desse bar como se fosse tua vida também, por favor. Pode deixar fera. Eu vou carteir nesse bar que nem tu carteir. Vou cuidar como se fosse minha segunda vida. Isso da Lone, né? Menina, pronto? Mais que pronto, né? Valeu, Cruzada. Boa sorte pra vocês. Vamos, Isa. Valeu, menina. Valeu, Luizô. Valeu, Luizô. Valeu, Luizô. Tá? Tá em goza, Luizô? Sucesso. Bom, tá chegando a nossa hora também, né? Tá, Luizô. Vamos tomar um último Danone. É. Vamos. Boa ideia. Vamos tomar a saideira. Pega lá, Paulinho. Sai dele. Pode deixar, Luizô. Vamos lá pegar o Danone. Sai dele. E esse é por minha conta. É, meu amor. Que bom que deu tudo certo, né? E agora a gente tá junto e dessa vez pra sempre. Verdade, meu amor. Espero que os meninos também se dêem bem. Eles merecem. Ah, eles vão se dar bem, sim. São do bem. Quem é do bem sempre vai receber de volta o bem, né? E eles são meio atrapalhados, sim. Mas eles vão vencer, sim. Eles merecem. Quem faz o bem vai colher o bem. Esses meninos aí são... Bom, tem um coração enorme, né? Então, são sonhadores. Bom, desde a primeira vez que eu vi eles, eu vi no olho deles que eles eram os caras sonhadores e tal, isso me contagiou muito, muito mesmo. Apesar de todas as confusões que eles se meteram, enfim, eles merecem tudo o que há de melhor pra eles e eu tô aqui torcendo do fundo do meu coração pra eles. E eles vão conseguir, sim. Paulinho, ó. Chegou a hora, cara. Então, chegou a hora da gente ir embora e... Cara, esse bar vai deixar saudade. E, Paulinho, vida desse bar, cara. A gente viveu muitos momentos aqui. E vê se ela vai tomar tudo o estoque, né, cara? É isso aí, Paulinho. Cuida bem do bar, cuida bem da nossa sede, porque a gente ainda quer voltar aqui e botar vários troféus aqui, ó. A gente tinha de troféu, Paulinho. Então, cuida bem. Boa, gurizada, boa gurizada. E pode deixar que eu vou cuidar desse bar, como eu cuido das minhas medalhas aí. Tinha no brilhão, né? Isso aí. Os da Nônia comigo, o pai ainda tomando. Deixa com o pai. Tá, Paulinho. Valeu, cara. Tá. Prazer te conhecer. Espero que a gente se reencontre, né? Claro. Tá, Paulinho? Tu é o cara. Tu é o cara, Paulinho. Vai, cara. Vou deixar a cara. Eu também chego a me emocionar, gurizada. Tá, Paulinho. Tá. Cuidado, Paulinho. 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 A última vez pra nós aqui é, Paulinho. O coração. O coração. Eu me emociono, gurizada. E aqui, ó. As portas vão estar sempre apertas pra vocês, tá? O Danone. Ó, Danone. O Danone. Até marca o meu bolzinho. Olha o Bolinho. Tá, Paulinho. Aí, olha o gurizada. Ah. Pai, esses caras são fera mesmo, cara. Gurias, gente boa. Cabeça, gente boa. Eles merecem ter sucesso na vida deles, cara. Tá, Paulinho. Aí, Bolinho. A gente tentou bastante. Sonhou bastante. Mas tá na hora de voltar pra realidade, Bolinho. Pai, Didi. Eu não sou de jogar toalha, cara. Mas... Dessa vez acho que acabou mesmo, cara. Tá louco, né, cara? Tive que mandar um mini-bolo. Era um baita funcionário, né, cara? Mas a crise bateu, né, cara? Tá louco. Vou sentir saudade dele. E outra. Tá louco, né, cara? O Didi. Basta jogador. Boleiro, né, cara? Parede mostra. Mas os guris têm que seguir a carreira deles também, né, cara? E o professor agora. Ah, inventou de casar também, né, cara? E eu comprei o bato no 15. Vou ficar sozinho. Não, sozinho também não, né? Tem menos danoninho. Ó, tocando o telefone. Quem tá me ligando essas horas? Ah, quem tá me ligando? Ah. Mas olha só, cara. Dia inteiro pra ligar, os caras me ligam essa hora, cara. Nem na hora que eu tomar meu danone. Alô? É óbvio que é do bar. Tu ligou pra onde? No bar, né, meu? Ah, Félio. O Didi, o boleiro, acabar isso aí, homem. É muito importante... Calma, 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 calma então, fera. Didi, 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 boleno, boleno, didi, didi, boleno. Ai, graças a Deus alcancei vocês. O que foi, bolinho? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ah, tô me ligando, cara. O telefone é muito importante, gurisado. O que? Telefone pra nós, bolinho. E quero conversar com vocês, gurisado. Mas quem que é? Mas não sei, não sei, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Meu Deus, tomara que ele não tenha desligado, cara. Tomara que ele não tenha desligado. Ô, boleiro, ó, boleiro, aqui ó, boleiro, atenta. Ó, atenta. Alô? Boleiro? E aí, cara, tudo bem? Ele mesmo, manguaça. Como você tá, cara? E o Didi, tá bem? Ah, cara, eu tô ligando pra falar uma coisa com você. Eu vou me redimir e arrume as malas, porque eu tô chegando, hein? É, fi, agora é outra parada, é outro esquema. Não vou ser mais enrolado por ninguém. Chega. Eu sou um grande empresário. Eu não sei como eu me deixei ser enganado dessa maneira. Tô chegando, boleiro, avive o Didi. Avisa o Didi e todo mundo aí, rapaz. E outra coisa, o que não acabou, ainda começou. Ou é o que começou, ainda não acabou? Ah, alguma coisa dessa. O professor falou uma frase dessa um dia e eu tava copiando. Tô chegando, boleiro. Manguaço, o empresário tá de volta. Agora, rumo ao sucesso. Manguaço, o empresário tá de volta. 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 I can't believe in this life for you 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 I can't live one last day I can't live one last day I can't live Let me astray my heart for you I can't live one last day I can't live one last day I can't live I can't live I can't live Let me astray my heart for you I can't live I can't live Let me astray my heart for you I can't live one last day 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 Let me astray my heart for you I can't live, let me astray my heart for you